No dia 25 de novembro acontece a sétima edição da caminhada Passos que Salvam. O evento tem por finalidade divulgar e alertar a população quanto aos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Despertar a população para o diagnóstico precoce para os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Segundo um estudo realizado pelos alunos do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde, Dr. Paulo Prata, desde o lançamento da caminhada Passos que Salvam, o número de pacientes que chegam precocemente ao hospital de câncer infanto-juvenil aumentou em 14%. Aumentou em 14%, os nossos alunos da Faculdade de Medicina fizeram esse trabalho e isso foi constatado. A caminhada teve início com a participação de 20 cidades. Neste ano, mais de 600 cidades de 20 estados brasileiros irão para as ruas no dia 25 de novembro. A grandiosidade do propósito da caminhada Passos que Salvam ultrapassou o continente e será realizada pela primeira vez em Londres. Estamos muito felizes por isso. Um casal que já conheceu o projeto no Brasil, eles levaram o projeto para Londres e vão caminhar em Londres, eles e os amigos. Eles adquiriram os kits em libras e nós enviamos os kits para Londres. O propósito da caminhada vai além. As cidades participantes enviam médicos para Barretos para aprenderem mais sobre sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Outros profissionais também são capacitados para alertar. Toda cidade que caminha, ela pode enviar um médico e uma enfermeira e um enfermeiro para ser capacitada em sinais e sintomas, médico em março e enfermeiros em maio. Esses profissionais, eles são a nossa referência dentro do município. E caso aconteça um sinal e sintoma em alguma criança, eles olham para a criança chegar em Barretos em menos de 24 horas. Os sinais e sintomas, eles são muito parecidos com outras patologias da infância. E são confundidos quando a criança chega na unidade médica, na unidade básica ou no hospital. Isso dificulta muito. Então, tem uma demora da criança chegar nos centros especializados em todos do Brasil. E essa morosidade atrapalha muito a cura. O kit da caminhada composto por camiseta, boné e sacolicha já pode ser adquirido em vários pontos de venda. Quem quiser participar, adquira seu kit e venha conosco. Nós vamos sair dia 25 de novembro de frente ao Hospital de Câncer Infantil e vamos até o North Shopping em Barretos.